Eugênia Silva Foi exibida pela Univérsion nos Estados Unidos entre 19 de janeiro e 10 de julho de 2015, sucedendo La Malquerida e sendo sucedida por Ionocreu en Los Hombres. E entre 16 de fevereiro e 26 de julho de 2015, pelo Canal das Estrelas no México, sucedendo Ionocreu en Los Hombres e sendo sucedida por Akenomederas. A trama é um remake da telenovela Pecado Mortal e Abrazar-me-mui-fuerte, também produzida pela Televisa de História Original de Caridade Bravo Adams. É protagonizada por Rebecca Jones, Zúria Vega e Marque Tati. Renata Flores del Angel É uma bela moça criada com rigorosidade por seu pai Bruno, um rico exportador de uvas e vinhos de um povoado chamado Real de San Andrés. Ele sempre quis ter um filho e por isso fechou seu coração para sua filha. Não a perdoa por ter nascido mulher. A trata com crueldade e não lhe permite que ande sozinha pelo povoado, nem que tenha relação com nenhum homem. Já Constânzia, a mãe de Renata, é uma mulher submissa, acostumada a obedecer sem protestar a tudo o que seu marido impõe. No meio da solidão, despertando ao amor e ao desejo, Renata se apaixona perdidamente por Pablo, um peão da fazenda, e se entrega a ele. Renata fica grávida, e para esconder seu pecado, Bruno a leva para a cidade de Valle, acompanhada de uma criada chamada Macária. Uma mulher ambiciosa que está loucamente apaixonada por Fausto, dono de uma fazenda próxima à de Bruno. Fausto está cheio de dívidas e põe seus olhos em Renata, pois pensa que se casando com ela, todos os seus problemas econômicos se resolveriam. Fausto quer se apoderar da fazenda e das terras da família Flores del Ângel. Renata dá à luz a uma menina, chamada Abigail, que é a Azúria Vega. Mas Bruno dá uma forte quantidade de dinheiro à Macária, para que registre a menina com seu nome, e que sempre se encarregue dela, como se fosse sua mãe. Depois de 18 anos, Abigail se apaixonou por Mateu, Marquetat, que é o sobrinho de Fausto. Mateu foi apoiado por seu tio a estudar fora do país, e agora se transformou em um famoso neurocirurgião, que trabalha com o doutor Patrício Duarte, seu professor no melhor hospital de Guanajuato. Fausto, enquanto isso, começa a desejar Abigail, porque ela foi se transformando em uma bela jovem, e começa a se apaixonar loucamente por ela. Fausto continua sendo um homem cruel, cuja paixão por Abigail vai deixando ele louco. Mateu perceberá que seu grande amor é Abigail, por isso eles enfrentarão a diversos obstáculos, como Diana Monteiro. Para poder estar juntos, pois há pecados, mentiras e segredos que só Deus pode perdoar. Então foi isso pessoal, acompanhe mais um Conheça a História amanhã aqui no canal Eugênia Silva. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, e já deixa seu like aqui embaixo, tá bom? Um super beijo, tchau tchau, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho